Centenas de pessoas reuniram-se este sábado na Praça Manjera, em Belém, na Cisjordânia, para assistir ao acender das luzes da árvore de Natal. Tradicionalmente, a árvore fica situada em frente da Igreja da Natividade, o local do nascimento de Jesus, de acordo com a tradição cristã. A cidade recebe anualmente milhares de peregrinos que afluem a Belém para celebrar o nascimento do menino.